técnica, eu chamo carinhosamente de técnica dos 9 segundos. O que é 9 segundos? 9 segundos é o seguinte, você tem uma área do seu cérebro bem pequenininha, bem pequenininha, chamada amígdala. A amígdala, ela é uma das partes do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central, responsável pelas suas emoções, pelas minhas, pelas nossas emoções. E muitos pesquisadores brincam falando que tem o sequestro da amígdala. O que é isso? Acontece o episódio e essa amígdala, ela fica brevemente paralisada. Até ela voltar a reagir, a gente fala que dá aí uns 10 segundos, né? Então, por 10 segundos, você pode, de repente, ficar triste, você pode ficar bravo, você pode ficar mal-humorado, de repente, sei lá, você tá no trânsito e você esbraveja. Sinta essa emoção por 9 segundos. Depois, mude o seu foco para o estado emocional da gratidão. E você vai perguntar a você mesmo, pelo que eu sou grato? E você vai abrir o leque da gratidão no seu cérebro. Vamos supor que eu tava de, sei lá, de férias, eu tava de licença maternidade, eu tava de atestado médico e quando eu volto pra trabalhar, eu sou demitida. Pô, mas como é que eu vou ser grata por um troço desse? Não. Eu sou grata pelo tempo que eu trabalhei nessa empresa, eu sou grata porque é tudo que eu fiz aqui dentro, pelas pessoas que eu conheci. Então, por 9 segundos, você fica triste por conta daquilo que te aconteceu, ou você fica estressado porque alguém fez algo com você, ou você fica pé da cara. Eu tô ansiosa com esse projeto, meu Deus do céu, eu não recebo a resposta desse projeto. Não, pera. O que eu posso fazer pra me preparar pra esse projeto? Puxa, eu sou grata pela possibilidade desse projeto. E aí você começa a elencar tudo aquilo pelo qual você é grato. A gratidão, anota isso. A gratidão, ela é o antídoto pra qualquer estado emocional negativo. E eu pergunto pra você agora, que tá aqui ao vivo comigo ou que tá no replay, ao que você é grato? A quem você é grato? Pelo menos 3 coisas. Coloca aqui pra mim agora nos comentários. Ao que você é grato? A quem você é grato? Eu quero ver o seu comentário, né? E aí uma coisa que eu quero destacar enquanto você deixa o seu comentário é o seguinte, que essa técnica dos 9 segundos, ela é incompatível com você varrer a poeira pra debaixo do tapete. Ah, não, tô estressado não. Você dá aquela engambelada em você mesmo e você finge que você não tá estressado, você finge que você não tá ansioso, você finge que você não tá triste. Não é isso.